Hoje nós vamos comer uma galinha caipira Hoje é o Enel que vai limpar a galinha caipira E para meio dia nós fazemos almoço Feijão, arroz Salada Não está todo mundo aqui, mas vamos fazer assim mesmo Porque sempre, venham todos os meninos, os filhos Mas não estão todos aqui Mas deixa outra hora que esse daqui nós estamos a fazer de novo Aí está Jair Cabral, fotógrafo Aí está fazendo a filmação aqui com Dona Maria, com Manuel E agora nós vamos lá E a água já está fervendo, daqui a pouco vai botar o frango para... Para limpar Para limpar, né? Bom demais E o frango está lá onde? Está lá no puleiro, né? Vamos lá buscar ele? Bora E agora? 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 Essa tá boa, tá bem? Tá gorda ela. Vira ela é devida. Bonita hein? Mostra aí devida. Aí sim hein? Bonita. Vamos matar essa franca, essa galinha? Fazer o filho ao meio-dia pra nós comer. É que é eu e ela que é o criador aqui. Quem é que vai limpar aí? É pai ou é mãe? É pai. É pai? Tá bonita hein pai? Rapaz, ó. Mãe é que cuida aí o tempero né? Tem que ter as manhas né pai? Tem que ter as manhas, mas não vai não. Aí tá filmando tudo. Tá. Aqui ela já tem as manhas já. Aí ó. Pega, mata e aí dona Maria que distrincha lá direitinho tudo pra pôr na panela. Bom demais, vamo lá. Limpando uma caipira aqui pra nós fazer um almoço meio-dia. Que nem com ser mais, mais Rosiana, Lucas e eles, tá aqui. Aí nós faz uma panelada bonita ali. Hoje nós vai fazer a mesma coisa. O dia que vocês estiverem aqui nós torna, mata a outra pra nós comer. Aqui se não tiver as manhas pra estar com os pés de folha desses seguros aqui ó. Tem umas hortas dessas aqui. Não vai não viu. Tem que ter as manhas. Aqui é só pra quem tem coragem. É. Eu e dona Maria que enfrenta fazer uma coisa dessas. Só pra quem tem coragem. É. Enfrentar porque horas eu saio daqui é de noite ainda. E aí eu já estou colhendo aqui na minha Maria e eu... Molhando? Ora porque... Eu mexo porque eu gosto de mexer com horta. Hum. Gosto de cuidar de coisas verdes. Gosto de mexer com terra. É muito bom. É porque eu e o Magelo sempre cuido aqui. Eu ponho uma coisa e ponho outra pra mexer na horta e tudo. E aí é por isso que hoje está formada uma horta assim ó que é essa bonita. De pente, cebola, alfaça, polvo, tudo. Aí agora nós está correndo e vai dar uma saizinha por aí por a rua pra vender. A galinha já está cortada já. Agora é só ferentar e temperar e pôr no fogo. Ficou no jeito, hein? E meio-dia fazer o pirão. Meio-dia está no jeito. É. Aí, Dona Maria é jogadora aí ó. Ó, agora Dona Maria já está aqui na fase final já fazendo o pirãozinho, né mãe? É, fazer um pirão. A peça galinhada hoje vai estar boa, hein? Ó. Então agora chegou a hora de experimentar. Chegou a hora então. É. A galinhada aí Dona Maria aqui em Maçananduba. Vê como está esse frango? Isso foi aprovado. É. Está com a cara boa, né mãe? Mostra a panela aí, mãe, pra ver como é que ficou. Está. Está bonito. Sabe se está saboroso. Tá, com certeza. Senão é que vai dar a primeira gafada aí pra ver o sabor. Está saboroso, tá. Dona Maria. Coisa boa, gente. Então está aí a nossa galinhada hoje. Foi fodido da galinhada. Agora vamos fazer a melhor parte que é comer, viu? Um abraço aí pra todos. E aí, mãe Maçananduba, tá? Tá bom. Nota 10, hein? Nota 10. Graças a Deus. Graças a Deus. A galinhada hoje foi ótima. Eu estou aqui também comendo escondidinho. E Dona Maria Transfraim está de parabéns aí, ó. Show de bola. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Tchau. 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 Tchau.